Olá, estamos de volta com mais um programa Santiago Entrevista. Nosso programa, nesta nossa segunda fase, recebendo, como sempre, vários convidados especiais. Estamos hoje recebendo aqui a nossa grande amiga Lurdinha, lá da Lurdinha Turismo, e ela trouxe aqui também um convidado especial, o Andrei Barbosa, ele que é promotor de vendas da São José Viagem. A São José Viagem também é parceira da Lurdinha Turismo, eles que fazem aí alegria de várias pessoas. Geralmente, quando a gente vê aqueles ônibus, dois andares, a gente pensou, pô, ali tem uma boa viagem, e realmente a gente fica até doido para participar. Eu mesmo sou louco por viagem, acho que uma das coisas que mais faz bem para o ser humano é viajar, porque a gente sai do seu ambiente e acaba que quando você volta, você volta uma pessoa nova. Lurdinha, é um prazer estar recebendo você de volta com o nosso convidado especial. É sempre um prazer estar aqui com você, Santiago. Desde já eu quero agradecer a você, que sempre nos dá essa oportunidade de estar aqui com você, com sua família, tendo a oportunidade de agradecer aos nossos clientes. E, como você disse, hoje estou muito feliz de estar recebendo juntamente com a gente o Andrei, que está aqui representando a São José Viagens, que é uma grande parceira nossa, que a gente tem a felicidade de trabalhar juntos já faz 34 anos. Que bom. Andrei, prazer em receber você. Você é natural de Belo Horizonte, né? Aliás, você reside em Belo Horizonte. Resido em Belo Horizonte. Onde é o endereço oficial, a sede da São José Viagens, né? Exato. Já é uma empresa bem antiga, né? É uma empresa muito sólida. Nós já estamos há 54 anos no mercado, né? Atuando no turismo e realizando o sonho das pessoas. Eu lembro sempre de passar ali perto, acho que perto do Ceasa ali, a gente vê aquele monte de ônibus ali. É a nossa garagem, né? Isso. É uma frota própria, né? Nós temos 10 ônibus atualmente. A São José, ela ainda faz viagens normais de cidade a cidade. Como é que fala isso? Interestadual. Interestadual? Ou é só excursão? Não, só turismo mesmo. Só turismo mesmo, né? Isso. Só turismo mesmo. E realmente vocês desenvolveram bastante nesse sentido, né? Foi bastante. Hoje nós atuamos o país inteiro, né? País limítrofos também com o Brasil e agora estamos no internacional. Já atuando já a Europa também. Mas aí já é uma outra estrutura, né? É. Aí no caso nós já operamos todo, praticamente nós estamos agora interligados à TAP. Quando faz a Europa, porque o voo já sai de Belo Horizonte direto à Lisboa. E de lá a gente faz as conexões para determinados países. Ah, certo. Então são pacotes que vocês montam. Isso. E operamos o internacional. É. 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 Eu acho que aproveitar a oportunidade já no início do programa e falar que a gente tem visto coisas novas acontecendo no nosso país. Inclusive essa questão dos brasileiros saírem tanto para a Europa como para os Estados Unidos, né? Isso. É uma novidade, né? É. Agora tem facilitado muito isso, né? Os Estados Unidos, por exemplo, com essa situação, está todo mundo na expectativa da isenção do visto americano. Mas a Europa tem tido uma procura muito grande. Mas no caso da Europa tem isenção do visto? Tem. A Europa não há necessidade. Somente o passaporte. Ah, tá. Que facilidade, hein? É. Agora o nosso forte mesmo... Também, né? Parece que... É. Os preços agora caíram bastante, né? Mas o nosso forte mesmo, ainda no mercado, é o nacional. É o rodoviário. O terrestre mesmo. É. Que é a marca registrada da empresa. É ter uma frota própria, moderna, sempre atualizando os ônibus, para atuar no rodoviário mesmo. Terrestre. A gente vê que vocês têm aqueles ônibus, parece que é dois andar. É, os do double-deck. É. Isso. E a maioria, sim? Todos. Todos da empresa são do double-deck. Então, nós temos com 54, 56 e 60 lugares também. Que bom, hein? Você é cliente fiel lá, né? Fidelizada, como se diz, né, Santiago? Quais são os locais que você, geralmente, participa em parceria com eles? Porque um dos que eu sei é Caldas Novas, né, esse? É. Na verdade, Caldas Novas. A gente tem saída com a São José toda semana, né? São José, sai todos os domingos. E Porto Seguro também. Inclusive, Porto Seguro, são dois hotéis que a São José é proprietária dos hotéis. Então, o cliente viaja numa empresa que é proprietária dos hotéis. Dos ônibus e dos hotéis? Eu não sabia que vocês eram proprietários dos hotéis. Nós temos, nós temos, no caso, além da frota própria, nós temos na cidade de Porto Seguro, dois hotéis, por sinal, muito bons, né? O Éden, o Sol da Bahia. E em Caldas Novas, nós temos, no caso, o privilégio de hospedar no Hot Springs, né? Nós temos uma parceria com o Hot Springs, que é a Rede Blue Point, que somente a São José Viagens hospeda nesse hotel. É o único hotel de Caldas Novas que não é clube. Não é aberto ao público no final de semana. Ele é somente para quem hospeda mesmo. Só para o hóspede, só para o cliente. O hóspede tem contato com a cidade, né, André? É um diferencial nosso. Certo. Ô, Lourinho, como que está a questão do Sete Lagoano na questão das viagens? Pô, aqui está viajando muito. Como é que está isso? Tá. A gente tem observado que o Sete Lagoano, cada dia, tem aprendido mais a viajar. Principalmente, Santiago. As pessoas que têm mais disponibilidade de tempo, por exemplo, aposentados, pessoas que não dependem de viajar em férias escolares, eles estão, assim, bem atentos em épocas de baixa temporada, aproveitando as promoções, tanto viagens terrestres pela São José, quanto outras viagens também aéreas. E a gente percebe também que a forma de pagar, parcelado, né, facilitado, isso ajuda bastante as pessoas. A cada dia está, assim, dando a si próprio a oportunidade de ter mais qualidade de vida, né, de viajar com mais tranquilidade. Você que está aí há muito tempo e também parece que atua, né, direto na ponta lá, quais que são as dicas principais para o turista hoje, para ele poder fazer realmente uma boa viagem? Olha, a primeira coisa é escolher bem o roteiro, né, isso aí é fundamental. Eu digo porque não adianta, se você não gostar de praia, de sol, não adianta você ir para o Nordeste, por exemplo, porque o auge do Nordeste são praias. Na verdade, são as praias mais lindas do país. E às vezes até está fazendo um suvo aqui e lá está fazendo... Isso. Se você não gosta muito do frio, você tem que ver a época que você vai ao sul do Brasil por causa do frio. Então, o turista tem que ter primeiro o cuidado de saber o que ele quer, o que ele pretende, o que ele gosta, para depois fazer uma escolha adequada do roteiro. Isso já ajuda 50% na escolha. Depois, obviamente, ter a documentação toda regulamentada. E o principal, na verdade, é escolher uma empresa idônea no mercado, que ofereça uma segurança, porque você tem que pensar, não é só durante a viagem, você tem que pensar o pós-viagem. Por exemplo, se acontece alguma coisa na viagem que a gente está aí na estrada, pode ser que aconteça alguma coisa. Existe, às vezes, uma alta temporada que um hotel pode, de repente, dar um no-show, não garantir aquela reserva. Então, você tem que estar alicerçado, como uma empresa idônea, para ela poder te dar todo o suporte durante a viagem. Ah, se não há possibilidade desse hotel, então, nós vamos oferecer um hotel igual ou melhor para se hospedar. O ônibus pode acontecer de quebrar. É uma máquina, não está sujeito a isso. Então, a empresa tem imediatamente o poder de mandar um outro ônibus da mesma frota, similar ou melhor para atender o passageiro. Então, a primeira coisa que eu aconselho o seu passageiro é escolher uma empresa idônea para operar a sua viagem. Porque nós estamos mexendo com o sonho do ser humano. Então, às vezes, tem pessoas que programam aquilo sempre, anos para fazer aquela viagem. É uma viagem, às vezes, de lua de mel. É uma viagem de casamento. Férias. Férias. É um aniversário. Então, a pessoa tem um determinado tempo para programar aquilo, para, de repente, esse sonho ser destruído. Então, não pode acontecer isso. Então, a prioridade da São José Viagens e da Lurdinha Turismo é realizar o sonho o mais completo possível do seu passageiro. Então, tem que procurar uma empresa idônea que dê esse suporte. Depois, escolher o roteiro adequado. O que você gosta mais? Frio, calor, serra, matas, praias, lugar agitado, lugar mais tranquilo. É o ponto básico de uma viagem começar perfeita e se transformar num sonho. Águas quentes, né, André? É. E transformar num sonho mesmo. Na verdade. Lúdinha, lá na sua agência, o índice maior de procura é pra onde? Na verdade, Santiago, Porto Seguro e Caldas Novas ainda predomina o atendimento de Sete Lagoas e região. É impressionante como que as pessoas ainda mantêm essa procura por Porto Seguro, né? Parece que anteriormente era mais, assim, pessoas de poder aquisitivo mais elevado que ia pra Porto Seguro, né? E atualmente, são todos os níveis, na verdade, é uma praia que está ao alcance de todos. A pessoa pode ir pra um hotel mais simples, pode ir pra um hotel de categoria mais elevada, né? Quatro, cinco estrelas, ressortes, né? Que oferece todo o conforto, tal, incluso, toda a refeição, incluso no pacote. Então, na verdade, Porto Seguro atende todos os gostos, né? Agora, pra Porto Seguro, geralmente, qual que é o tempo, né? O tempo de viagem e o tempo de permanência. É uma semana? Como é que é? São oito dias, na maioria das vezes, é padronizado esse pacote, né? Por exemplo, se for pela São José Viagens, pacote terrestre, tem a duração de uma semana, todo pacote terrestre inclui a passagem de ir e volta, a hospedagem, café da manhã, mais uma refeição ao dia, na maioria das vezes, o jantar. Já inclui o City Tour pra conhecer os pontos turísticos da cidade, a história da cidade, toda a cultura de Porto Seguro, né? Os hotéis são muito bem localizados, perto da famosa passarela do álcool, o parcelamento é muito acessível, pode pagar até dez vezes sem juros. O diferencial, no caso do Lurdinha Turismo, né? É que a nossa parceria tem dado muito certo, porque não é uma empresa que ela vende aquele roteiro comercial somente, né? A Lurdinha tem trabalhado de uma certa forma que tem chamado muita atenção do turista, porque ela não vende só aquele pacote da São José Viagens. A São José Viagens dá liberdade pra que ela monte um roteiro diferenciado pro seu público. Como a semana passada nós fizemos um Rio Comparaty, um grupo de Cordesburgo, foi uma viagem fantástica, né? Maravilhosa, tudo perfeito. E de uma viagem acaba a satisfação sendo tão grande do público que eles já pedem uma nova viagem, um roteiro diferenciado. E nós já estamos com o outro já engatilhado pra 15 a 21 de outubro. Nós vamos fazer Caldas Novas com Trindade, Divino Pai Eterno, hospedando também em Goiânia e hospedando em Brasília, fazendo um tour completo em Brasília. Então, assim, essa fidelização normalmente eu acompanho os grupos da Lurdinha, esses grupos mais específicos, né? Que querem um roteiro mais diferente e eu que acompanho o grupo. E isso facilita muito porque essa fidelização de um guia de turismo já conhece mais o público, sabe atingir mais o alvo que o público precisa. E com essa satisfação acaba gerando novas viagens, novos roteiros e trazendo novos clientes também. Então tem sido uma parceria muito boa essa. Que bom. Quando vem de um grupo, igual esse, chegou anteontem de Paraty, né Ander? O grupo já solicitou esse voo de Brasília com Caldas Novas, né? E assim foi. No final do ano passado, nós fizemos com esse grupo o Natal Luz no sul do Brasil, em Gramado. A viagem foi tão perfeita que eles já solicitaram o Rio com Paraty. Então operamos agora na semana passada. Eles já solicitaram uma nova viagem. E a cada vez que solicita entra mais clientes novos porque entra a famosa propaganda boca a boca que é a que funciona muito no turismo. Ah, fiquei muito satisfeito, é uma empresa muito boa, vai lá na Lurdinha, procura. E vai só crescendo o número de clientes. Que bom. Tá aí, ó. Você que tá em casa nos assistindo, uma boa dica, você montar o seu grupo, procurar a Lurdinha Turismo, né, com essa parceria aí com a São José. você também pode montar aí o seu grupo de viagens pra que você possa curtir, né, tanto as suas férias como também você que tá aí com esse tempo ocioso, pode aproveitar o seu tempo fazendo uma grande viagem. Nós vamos pra um pequeno intervalo, já já voltamos aqui. Tchau. 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 Tchau.